A Piscina de Piscina de Piscina Ai, é tão bom mergulhar numa piscina fresca num dia quente de verão. Ou então dar umas braçadas vigorosas numa piscina aquecida num gelado dia de inverno. Mas para que o faça de forma saudável e segura, é preciso garantir a química correta nas piscinas. Existem vários processos químicos associados à qualidade da água das piscinas. Mas o mais importante é, sem qualquer dúvida, a desinfecção com compostos de cloro. O cloro das piscinas é um desinfetante químico com uma injusta má reputação. Um amigo mal compreendido, coitado. Muitas vezes ligado ao cheiro desagradável, à irritação da pele e aos olhos vermelhos. Mas na verdade, a presença de um desinfetante é essencial. Uma vez que as piscinas são excelentes meios de cultura de micro-organismos patogénicos. E bactérias. Por exemplo, dermatites, pé de atleta, infecções de ouvidos e de pele, doença de lugionário, gastroenterites e muitas outras desagradáveis maleitas. É aqui que entra a química. Numa piscina corretamente desinfetada, a maioria destes micro-organismos patogénicos não sobrevive mais de 30 segundos. Os desinfetantes de piscina mais comuns são o hipoclorito de cálcio e os derivados clorados de ácido isocianúrico. Em contacto com a água, estes desinfetantes formam substâncias altamente agressivas para estes micro-organismos, destruindo-os. E nem é preciso uma grande quantidade de desinfetante, não. São só 4 partes por milhão. É qualquer coisa como uma colher de chá por 1000 litros de água. É pouco. Não é fácil manter os níveis adequados destas substâncias na água da piscina. Elas são muito instáveis e degradam-se até por exposição à luz. Mas o que torna tudo pior são mesmo os banhistas. Os desinfetantes clorados reagem também com as gorduras e proteínas transportadas no corpo dos utilizadores das piscinas. Ora veja. Transpiração, cosméticos, protetores colares, óleos, loções e até células mortas de pele dispersam-se pela água e reagem com os desinfetantes, reduzindo assim a sua concentração e o seu efeito protetor. E se o nível de desinfetantes baixar demasiado, estas reações vão começar aí sim a produzir compostos químicos nocivos. As cloraminas. Estas sim, responsáveis pela irritação dos olhos e da pele e pelo chamado cheiro a piscina. Este desagradável odor, também conhecido por cheiro a cloro, é na verdade o cheiro a cloraminas e indica uma piscina em más condições sanitárias. Imagine só por falta de cloro. Da próxima vez que usufruir das delícias de uma piscina, assegure-se de um bom nível de cloro e mergulhe com confiança sabendo que a química o vai proteger. Para saber mais sobre a química das piscinas, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook. Aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook.